Música Cara, esse é o Picanha das Galáxias, né não? Chegou o Picanha Chatepeco, o Picanha das Galáxias Olá, muito bem-vindos! Enquadramento especial, Dia dos Pais, programa diferente. Fala aí, Avelar. Feliz Dia dos Pais, e olha, estamos brilhando muito nesse dia. Brilhando! Muito bem, programa especial, você não deve estar entendendo nada, você que está acostumado a ver a gente aqui ao meio-dia. Hoje o programa é diferente, temos muita gente craque, só trouxemos medalhistas pan-americanos, se ligam, o estúdio está cheião hoje, uma galera brilhando aqui com a gente. Vamos apresentar todo mundo? Vamos lá? Vamos lá, vamos começar com ela que brilhou no surf, na modalidade sup, Nicole Pacelli. Salve, mãos para a Nicole. Muito bem! Fala, galera, obrigada aí pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com todos esses atletas. Boa! O surf foi uma novidade no programa pan-americano e uma novidade também no programa olímpico, está aí rumo a Tóquio 2020. É isso, veio com tudo, agora temos ele, Chico Barreto, que brilhou muito! Boa! Valeu, galera! Veio medalhado ali. Não, o Chico aí trouxe pouca medalha. A gente falou, Chico, traz a medalha, ele veio, trouxe um caminhão, desceu, parou, descarregou e está aqui com as três medalhas dele. Do lado dele temos ele, Arthur Nori, também está com pouca medalha. Obrigado! Pouca medalha também no pescoço, tem que ser forte para aguentar tudo isso de medalha. Você agora, brilha, Avelar? Está aí a Rayane Fidelis, sou eu que falo? Você! A Rayane Fidelis do Taekwondo. Oi, pessoal! A medalha de bronze, que é a medalha mais bonita até do que de ouro e prata, tá? Minha opinião. Você prefere de bronze? Eu acho a cor dela mais bonita de todas. Entendi, Avelar, vou ver. Só que manda isso lá, a opinião cada um tem a sua. Sim. Boa! E, ó, para fechar temos ele, Icaro Silva, o cara que brilhou muito também no Taekwondo. E aí, pessoal? É um prazer estar aqui. Estão nervosos? Está tudo bem? Está tranquilo, tranquilo. Está tranquilo? Podemos seguir? Está nervoso? Ah, um pouco. Soquinho do Galvão para a gente acalmar, é isso. Vamos começar com tudo. Ó, a gente fez uma brincadeirinha aqui com eles. A gente colou perguntas ou frases ou comentários atrás da medalha deles para eles virarem e comentarem e falarem. Então, assim, na medalha do Nori tem uma perguntinha, um papelzinho colado. Não só o Nori vai falar, mas quem quiser também fala e quem não quiser não fala, porque a gente é assim. Sim, democrático. Vocês são de casa, fiquem à vontade. Vamos começar por quem? Vamos começar pela Rayane? Pode ser? Vamos começar pela... Tem a medalha mais bonita? Vamos começar pela Rayane. Vamos ver sua perguntinha aí. Bem retinho aí. E aí, dá uma lida nela para a gente ver. Ser campeão olímpico e pego no Dope e nunca ganhar uma medalha olímpica. Uau! Você... Começamos com tudo aqui, ó. Uau! Pedro, o que você fez? A gente achou que ia ser tipo a última. A galera já ia estar mais à vontade. Mas não, a gente já começou com tudo aqui. Vocês preferem ser campeão olímpico e pegos no Dope ou nunca ganhar nada na vida? Você começa. Ser campeão olímpico e ser pego no Dope. Eu tenho a minha medalha olímpica garantida. Garantir uma aí, né? E vocês, mais alguém? Bom, na minha opinião, eu acho que o Dope é uma coisa complicada no esporte, principalmente no esporte olímpico. A gente enxerga isso como uma forma ilegal, assim, é injusto com os que não se dopam para poder conquistar uma medalha olímpica. E eu acho que nesse aspecto, acho que não vale a pena ser campeão medalhista olímpico e depois você saber que você burlou a lei ali, né? Então eu acho que fica um pouco naquele... Melhor não. Melhor não. Eu gosto assim, a gente já começou com opiniões diferentes e tá tudo bem. Você aí que tá assistindo, a gente pode concordar com um, concordar com outro, tá tudo certo. Fala aí, vai lá. Tudo fechado. Você no seu shape, você prefere ser campeão olímpico e pego no Dope ou não ganhar nada? Ah, eu acho que eu tô com o Chico, eu acho que eu prefiro dormir tranquilo. Eu super entendo o outro lado porque você não tem a certeza que o outro não estaria dopado também, sabe? Acho que é isso que mais me preocupa, mas eu acho que eu tô com o Chico, eu prefiro dormir em paz. Boa. Mais alguém quer falar dessa pergunta? Eu acho que o Dope, eu também não preferia ficar sem a medalha. Acho que eu tô, a minha opinião é um pouco precisa com o do Chico. Porém, o Dope, ele tem uma situação um pouco complicada que é... Muitas vezes você toma um remédio que não seria pro seu próprio rendimento, porém você acaba caindo no Dope. Então, teria esse risco. Então, mas eu, eu tô com o Chico na mesma opinião, eu prefiro ficar sem a medalha do que perder ela pelo Dope, né? Boa, boa. Acho que esse assunto foi esclarecido, né? Tá pago. Tá pago, tivemos duas opiniões diferentes, a gente gosta assim, a gente não quer ver briga. Longe disso, até porque tem uma galera que luta aqui. Calma, calma. Mas deixo vocês aí. Quem quer virar medalha agora? O Chico, vai. Vai o Chico, né? Tem mais? Vai, Chico, brilha aí, vai. Eu gosto que ele lê antes, que ele já dá uma... Ele já tá pensando. Ele participou muito de Game Show nessa vida. O que falta pra sermos Estados Unidos? No sentido de potência, ele... Sim, superpotência. É uma comparação bem difícil, acho que questão cultural também, estrutural também. do país. Eu acho que o Brasil... A gente não pode se comparar com um país como os Estados Unidos, a grande potência. A gente vê nos quadros de medalhas, nas edições anteriores. A gente sabe que os Estados Unidos é uma potência gigantesca, não só nos Panamericanos, como também nos Jogos Olímpicos. Mas o Brasil vem evoluindo. Mostrou agora em Lima a evolução no quadro de medalhas, nas conquistas históricas que tivemos em esportes diferentes. Então, eu acho que o que falta é investimento em estrutura, em treinador, principalmente. A gente tem bastante criança querendo praticar as modalidades olímpicas. e eu acho que as estruturas que o país tem precisam ser melhoradas. E, consequentemente, para se ter um trabalho naquelas estruturas, precisa de profissional. Nós precisamos de treinadores para que possa fazer com que as crianças cresçam nas suas respectivas modalidades. Então, eu acho que a gente não pode se comparar com os Estados Unidos. Mas eu acho que o país anda, você está andando no caminho correto. E eu acho que tem que pegar Lima 2019 como exemplo e continuar investindo, não só nos atletas, mas sim em estrutura e treinadores. Boa, Nicole. Para você, essa pergunta. Porque, assim, a gente vê o surf numa crescente pelo campeonato mundial que tem, por a gente ter brasileiros representando muito bem a modalidade. Mas o surf é um esporte que você precisa ter praia, né? Então, não é qualquer pessoa que consegue estar treinando ou estar virando surfista. O que falta para o surf decolar ainda mais? Modalidade nova, estar estreando. Então, essa foi a primeira vez do surf nos Jogos Pan-Americanos. Primeira vez que a gente participa de um ciclo olímpico. Então, acho que esse foi o primeiro passo. Eu concordo com o Chico também. Eu acho que a base é muito importante. Então, tem que ter um investimento na base para formar grandes atletas, porque eu vejo um investimento muito grande em atletas que já têm títulos. Daí, o cara foi campeão mundial, aí ganha um patrocínio e tudo. E o mais importante é a base, né? E eu acho que por ter participado desses Jogos, vai abrir os olhos aí de muita gente para uma nova geração. Porque tem muita gente também que nem sabia o que era o Super Wave. Gente que não é da praia, né? Gente que não... Você não está na praia, você não sabe, né? Você sabe que tem o surf normal. E stand-up acha que é aquela prancha que você vai meio que passear, né? No rio ou no lago. E eu acho que vai abrir os olhos aí. Espero que tenha mais investimento e que chame aí uma nova geração para o esporte. Boa, é isso. Se a gente começar da base, tudo ao longo do tempo, uma hora chega. Você teve um caso assim no futebol, né? Faltou um pouquinho, né? Faltou um pouquinho mais de investimento. Verdade. Faltou investimento era para ser uma potência. Mentira. Faltou investimento, eu parei por isso, mas não que eu fosse uma potência. Mas acontece muito não só no futebol feminino, mas em todos os esportes do Brasil. Realmente a gente só dá valor e brilho quando as pessoas conquistam uma medalha, um título importante. Aí você começa a olhar para aquilo e fala, pô... E o pior é que as pessoas começam a olhar e falar, pô, posso ganhar dinheiro ali. E não só, tipo, nossa, eu tenho um atleta que teve uma carreira inteira e tal. Ou pode ter uma carreira inteira. Bom, vamos mudar de pergunta. Quem quer virar agora a medalhinha? Acho que o Nori, né? Vai, Nori, brilha. Qual? Ah, qual? Ai, qual medalha você quer que eu vire? Ah, vejou bem. De prata, vai, pode ser. Vamos ver, vamos ver a de prata primeiro. Tá. Ah, essa é tranquila. Esporte que mais gosta e esporte que menos gosta. Não vale a ginástica. É, não vale. Quando você tá fora ali, você já terminou de competir, você tá ali no pão. O que você mais gosta e o que você menos gosta de assistir? Essa é fácil. Eu mais gosto de assistir vôlei, acompanho bastante. E menos gosto de futebol. Legal. Acho ótimo. Opinião. Exato, eu acho ótimo. A gente não gosta de futebol porque é quarta e domingo, 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 o ano inteiro. Por isso que a gente não gosta, tá? E vocês? Bom, eu pratiquei outras modalidades também antes da ginástica, mas o que eu mais peguei firme foi no skate, no meio termo aí da ginástica. Eu parei a ginástica e comecei a andar, já andava de skate praticando ginástica. Só que aí eu parei a ginástica e comecei a andar de skate, comecei a participar de campeonatos. Mentira! Que legal. Minha mãe viu que eu andava muito na rua, muito fora da escola e tal. E aí entrou em contato em São Caetano do Sul, que eu tinha 13 anos de idade, se eu queria voltar para a ginástica. E aí eu gostava da ginástica ainda, claro. E aí voltei para a ginástica em São Caetano, saí de Ribeirão Preto. E skate é um esporte que eu sou maluco. Até hoje eu assisto, acompanho o pessoal nas redes. E o que eu menos gosto, assim, eu não vou... Meu, futebol, juro para você que me entristece um pouco, porque a gente vê toda semana falar de futebol e a gente sabe a realidade que a gente enfrenta e a realidade do futebol é bem diferente. Então acho que o meu voto vai para o futebol. Você viu que ele falou de skate, os treinadores dele, que estão ali no fundo, falaram assim, ah, skate, pelo amor de Deus. Vai me subir no skate agora, se machucar, pelo amor. E aí eu queria saber, o que vocês não podem fazer, assim, o que esporte vocês não podem praticar, é só focado no esporte de vocês, realmente? Qualquer um que machuca. Qualquer um que machuca. Ah, porque o senhor não machuca, o senhor é tranquilo. Basta as nossas voções. Ô, Icaro, acho que você queria falar que esporte você mais gosta ou menos gosta. É, então, eu ia citar o atletismo, que eu admiro muito as corridas de curtas distâncias, de rasas, né? E, inclusive, o Bolt, eu acompanho muito a história dele. E o meu voto também, eu gosto de futebol, sou torcedor, mas eu acho que o esporte, eu menos assisto, menos acompanho é o futebol, sim. Quem é isso? Ninguém falou basquete, cara. Ninguém falou basquete. Mas o futebol, eu sou torcedor, torço para o Clube Atlético Mineiro, porém, é aquela, tem toda quarta, é mais um apoio às outras modalidades do que... Do que não gostar do futebol. Boa, beleza. Tá, tá... É, uma boa, é verdade. Exatamente isso. E tá certo, né? Vocês são amigos de outros atletas, de outros esportes? Acho que o Nori conhece mais o pessoal, né? Sim, a gente tem a oportunidade que no nosso clube, o Pinheiros, tem essa interação com atletas olímpicos, pan-americanos, então a gente encontra, né, direto, tanto no refeitório quanto na academia, então a gente encontra natação, pessoal, tem vôlei também, levantamento de peso, então tem essa interação e a gente já vê judô, então a gente já vê no clube também quando viaja para competir jogos, acompanha também e se entende, né? A atleta, tudo entende... Tá tudo no mesmo barco ali, né? O único contato que a gente não tem é com atletas de futebol. É verdade. É verdade. Talvez seja o que... Exato. Eles também não têm contato com a gente. Eles também não gostam muito da gente, tá? Você tem mais com o próprio surf, né? Você conhece todo mundo do surf. É, do surf eu tenho bastante contato, mas com outros atletas eu nunca tive, né, porque é mais na praia e eu pensei que ia ter mais contato na espanha americana. A gente acabou ficando, só que a gente acabou não ficando na vila. A gente ficou numa... A gente acabou ficando numa subvila, porque a vila acho que era mais ou menos uma hora, assim, de onde era a competição, então ia ficar bem longe, mas foi bem legal, assim, foi uma experiência única. A gente participou do desfile, a gente foi conhecer a vila um dia, assim, então foi bem legal. Boa! Quem quer virar uma medalha agora? Quem não virou? Tá todo mundo... Já me perdi. Tá todo mundo, meu, meio tenso aqui. Deixa eu acabar com isso. Vai. Vai. Ih, essa aí vai causar uma intriga, eu acho. Essa é boa, hein? Essa é boa. Foi você que fez essa? Foi o Pedro que fez todas. Qualquer coisa vocês batem nele lá fora, viu gente? O importante é mesmo competir? E aí? O importante é mesmo competir? Não. É ganhar uma medalha. Com certeza, eu... Claro que, se for pensar na categoria de base, lá no início, tudo, acho que competição, o fato de competir é importante, sim, mas pensando em alto rendimento, acho que o atleta que vai lá, vou só para participar, não vai voltar com um grande resultado. Acho que a gente tem que ir pensando... Eu tenho uma frase que eu falo sempre, aprendi na minha adolescência, que é, mire a lua, caso você erre, ficará entre as estrelas. Então, miro sempre o ouro. Poeta. Poeta. Virando sempre o ouro e, se der errado, a gente fica com a prata, com o bronze, mas pensando sempre no primeiro lugar. É verdade que o atleta não gosta... Desculpa. Imagina. Você manda aqui, Avelar. É verdade que o atleta não gosta nem de perder no paro ímpar, assim? É verdade. Vamos. Vai, vai. Ganhei. É, Avelar, não está para você hoje, ó. O cara está com medalha no piso. Mas eu tenho muito isso de ser muito competitivo, até essa... Se eu vou brincar alguma brincadeira com criança, vai ficar chorando, mas não vou perder, não. Não vou perder, não. Um super tio esse, viu, crianças? Não se aproxime dele, que ele vai te fazer chorar sem dó. E você, Raiane? O importante é competir ou tem que ter um saborzinho da medalha aí? É, para mim, tem que ter o sabor da medalha. Não dá para voltar para casa e ser a medalha, porque... Para mim, não dá, não dá. É melhor fazer alguém chorar do que chorar, né? É verdade. E vocês, também? Estão na mesma opinião aí? É, eu acho que o importante, na verdade, é você ganhar uma medalha, né? Eu acho que ninguém... Eu acho que nenhum atleta, na verdade, acaba competindo pensando que não vai conseguir. Você tem um objetivo e o objetivo é sempre a vitória, dar o seu melhor. Mas a gente tem que, né, na carreira, assim, você aprende a competir, porque muitas vezes você encara, assim, várias derrotas, então você tem que aprender a competir, porque senão fica mal falar que não vai mais competir, que não aguenta mais. Então você já tem que aprender, né? Então, é isso. Ô, Nuri, e quando você perde para o cara que está do seu lado, para o cara que você vê sempre ali, que está todo dia com você? Não, não, nem isso aí. Acho que cada competição é uma competição e também você aprende muito, né? É competindo, você pega de experiência. O Chico treina comigo, todo dia a gente treina junto, então é uma vitória junto, é uma vitória tudo junto, ainda dobradinha, mais para os nossos treinadores, então fica... É uma coisa que a gente construiu junto e é muito bacana poder compartilhar isso, né? E com o Brasil, lá fizeram até uma brincadeira que eu só subo, não pode se for dobradinha. Se não for você dobradinha, eu não vou. E com o Chico, mas é muito legal poder compartilhar e viver todo esse momento junto. E competição é competição, a gente vai para competir, a gente vai, mas eu acho que também tem períodos, entendeu? Na ginástica a gente tem muita coisa nova que às vezes a gente tem que fazer em uma competição, então é importante nessa competição se testar esse elemento novo. Mesmo se errar ou acertar, a gente vai para acertar, mas tem aquela insegurança de elemento novo, então depende, depende do planejamento junto com a comissão, depende do momento da competição. Se você for um último atleta, vamos arriscar tudo nessa série, entendeu? Vamos para o tudo ou nada. Nas Olimpíadas eu fui para o tudo ou nada, né? Era o nono colocado, com uma série mais fraca e aí na final eu falei assim, vamos para o tudo, entendeu? Uma final olímpica, só daqui a quatro anos a gente vai viver de novo. Então acho que tem esse de competir, mas também a gente sempre pensa em nosso melhor resultado, né? Então sempre vai para o tudo. O importante é competir e ganhar a medalha, resumindo. Exatamente. Resumindo. Eu estava nessa prova do Nori na Rio 2016 e eu vou confessar o negócio, ó, deu uma escorrida. Escorreu? Foi muito legal, foi muito legal. E como ele falou, dobradinha com o Diego no pódio, foi muito massa mesmo. Ah, vai lá. Cara, mas ó... Mas ó, quanto tempo, até que o 2016, quanto tempo de treinamento dedicado ali? É uma vida, né? A gente desde pequeno faz o... A ginástica entra muito cedo, né? Criança com sete, oito anos já está entrando na ginástica. Eu entrei um pouco mais tarde com os doze, mas foi toda uma preparação para esses Jogos Olímpicos, né? Acho que é uma chance só, é um momento. Londres estava muito em cima da preparação, então, desde quando eu fui para os Jogos Olímpicos da Juventude, que foi em 2010, a preparação foi visando a Rio 2016. Então, é uma vida, né? Antes da gente continuar virando as medalhinhas aqui, vamos dar uma lida nas perguntas que a galera mandou para a gente. Vai, a primeira. Nossa TV é touch, inclusive não funcionou agora, mas ela é touch. Cara, e olha o primeiro símbolo que está ali, o símbolo do Palmeiras, né? Bravo. Edu Palmeiras, bravo, chama. Tudo bem, Edu, obrigada. O importante é isso, você gosta de futebol, mas também acompanha outras modalidades, é isso. Sem crise, gente. Tem que assistir tudo, torcer para todo mundo. Ó, o Edu mandou. Parabéns à Nicole, torci muito por ela e desejo muita sorte e alegrias na carreira e na vida. Pergunta para ela qual o maior desafio que ela enfrentou na carreira e como foi participar desse PAN. Teve alguma situação que marcou, além da medalha? Edu Palmeiras te mandou essa pergunta. Então, o maior desafio foi que, na verdade, começar o stand-up e continuar no stand-up. Porque quando eu comecei, não tinha quase ninguém competindo. Então, competindo não, não tinha competição, né? Eu comecei já faz mais de 10 anos e não tinha mundial feminino. E eu já estava treinando bastante, porque eu acabei me apaixonando pelo esporte. E a primeira vez foi que eu competi, o primeiro mundial que eu competi foi com os homens. E foi em 2012. E eu acho que esse foi um dos maiores desafios da minha carreira, porque foi no Havaí. E estava bem grande o mar e eu estava na dúvida se eu entrava ou não, né? Eu falava, caramba, vou me meter aqui, né? Junto com os homens. Mas, caramba, eu fui e foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi uma bateria que eu quase passei. E todas as pessoas que eu admirava na época, eles me elogiaram muito. E aí, no ano seguinte, começou o mundial feminino. Então, acho que esse foi um dos maiores desafios. Pioneira, abriu caminhos aí. Foi, acho que foi esse. Eu fiquei muito feliz, né? De participar do PAN. Foi o primeiro PAN para o surf. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu queria me classificar de todo jeito. E um desafio muito grande, que eu vou abrir agora aqui para vocês, foi que antes de eu ir para o PAN, eu descobri que eu estava grávida, um pouco antes do PAN. E era meu sonho, né? Competir o PAN. E aí, eu não contei para ninguém. Porque eu queria competir. Estava com medo de contar e as pessoas acharem que eu não estava bem fisicamente. e todo mundo ficar preocupado e também os adversários saberem. Então, fica aquela coisa. Então, achei melhor não contar para ninguém. E deu tudo certo no final. Eu estou com três meses e consegui a medalha, que foi tudo que eu vou dizer. É isso. Que momento. Que furo exclusivo. Furo para vocês aí, ó. Está com uma medalha de bronze. Eu falei muito. Não, imagina. Clichêzão. Está com uma medalha de bronze no peito e uma de ouro na barriga. Na barriga. Maravilhoso. Deu sorte. Já está aí, ó. Dando sorte para você, que vem com muita saúde. Uma boa gestação. Mas alguém está grávido aqui, gente? Está grávido? Na verdade, não. Não ser pai? Não, não. Você já é pai, né? Já é pai. Você não, não. Nem eu. Feliz dia dos pais de novo. Feliz dia dos pais para o pai do seu filho. Quer mandar um beijo aí para ele? É, sim. Feliz dia dos pais. Sim, primeiro dia dos pais. Momento fofo. A gente gosta. Você chorou agora. Aí, ó. Eu não posso, porque eu choro mesmo. Falou de filho, criança, família. Aqui já começa a encher de lágrimas. Bom, vamos continuar lendo os comentários da galera na minha TV Touch. Quer ver? Um, dois, três. Vocês estão me quebrando hoje, hein? Ó. A Dê mandou aqui. Ícaro e Rayane por... Cadê? Ícaro e Rayane por ambos serem da mesma modalidade. Vocês resolvem suas DRs usando taekwondo. Para quem está com... Para quem está com o pé no sal, eles são namorados. E vamos ver se é numa fight. Eu adoro a Rayane. Sim, sim, sim. É que quando ele está bravinho, ele quer me sentar o pé mais forte. E acerta, porque é muito forte. E quando eu estou brava, eu também chuto mais forte. Tento acertar a cara para ficar marcada. Tento acertar a cara para ficar marcado. Tudo certo, gente. Um relacionamento saudável. Vou me defender. Mentira, eu não faço, não. Não faço nada disso. É ela que tenta me agredir, mas eu só fico ali me esquivando. Tirando o rosto para não ficar marcado. Ó, você briga de marido e mulher, a gente não se mete no meio. Imagina de uma dupla... Esse casal aí. Nossa, eu ia deixar vocês brigando horror. Só briga aí, gente. Ó, vamos ler mais uma aqui. Próxima. Pedro Borelli mandou. Arthur e Chico, ambos tiveram erros durante as apresentações. Isso desestabilizou vocês? Ou deu mais força para mostrar que estavam preparados? E aí? Bom, eu vim de um erro grave, que foi um aparelho antes da barra fixa. Foi a paralela. Eu tive uma queda. E, consequentemente, eu tive que retornar o aparelho. Repetir o elemento. E finalizar a série da melhor forma possível. Porém, eu tinha uma grande final. Depois que era a prova de barra fixa. Mas, a gente realmente treinou muito. A gente estava muito preparado para os pan-americanos. A série que a gente apresentou, a gente faz diversas vezes em treinamentos, semanalmente. Então, eu acho que mostrou mesmo para... Serviu... Os erros serviam mesmo para dar mais força. E a gente voltar para o aparelho e mostrar que a gente realmente estava preparado. E você, Nath? É, eu tive um erro durante a apresentação de barra ali no finalzinho da série. E continuar. A gente pensa sempre em elementos de cada vez. A gente pensa em aparelho de cada vez. Quando a gente termina um aparelho, a gente tem que estar pensando no próximo. E manter o foco, essa concentração. É tudo em treino, né? A gente tem que fazer em treino para poder aplicar na competição. Óbvio que é diferente. Às vezes não tem aquecimento. Tem em todos os outros fatores. Mas a gente tenta seguir. Né? E se pensar sempre elemento por elemento até chegar no final e chegar cravado, né? A última para acabar, ó. O Rodolfo Paiolletti mandou. Aos medalhistas, se tivessem que trocar de esporte, qual seria? Eu já posso responder? Pode. Com certeza. Aí ele fala futebol. Não, eu... Ó, tem dois lados aí da minha escolha. Porque, assim, o skate agora também é um esporte olímpico. Então, meu, quando eu praticava, não era esporte olímpico. Era aquele esporte que o pessoal era de rua, que só queria quebrar as coisas do vizinho, das calçadas, dos bancos, das praças. E agora, esporte olímpico é um esporte incrível, mas eu confesso que é pedreira. A galera do skate está mandando muito. Eu acho que os próprios brasileiros estão demais. Eu acho que é um esporte legal aí para arriscar. Eu sou suspeita porque eu sou fã do skate. E você, Nicole? Nossa, eu não sei. Eu não... Na verdade, eu não me imagino sem o surf, assim, sem estar dentro do mar. Talvez outra modalidade dentro do surf. Podia ser uma pranchinha, que antes eu suar de pranchinha. Gosto do longboard, que até tem a Chloe, né, que acabou de ganhar medalha aí de ouro no longboard. Admiro muito ela, acho um surf lindo. E eu acho que eu ia fazer outra modalidade mais dentro do mar, assim. Tá bom, vai, tá perdoado. Tá perdoado, tá perdoado. E vocês? Eu acho que vôlei. Gosto muito de vôlei. Não sei se eu tenho um tamanho, né? Porque no taekwondo eu sou pequena. Mas eu mudaria o vôlei. E você, Ícaro? Pode escolher descansar. Foi bem. Foi bem demais. Pode ser? Pode ser. Não, eu tô brincando. É porque eu tô um pouco dolorido dos treinos aí. Mas eu acho que eu iria pro atletismo. É um esporte realmente que eu admiro bastante. Não sei se me daria bem ou não, mas... Mas eu gosto muito, então poderia ser. Só faltou você agora. Mas é pra alto rendimento, é pra... Essa é uma boa questão também. É pra alto rendimento. Pra alto rendimento. Pra seu pá. Vamos para a última medalha. Última, finaleira. Finaleira. Nicole, o que está escrito na sua medalha? É... Defina... Defina o pão em uma palavra. Calma, você por último, que você tá num momento especial. Seu pão teve um gostinho em dobro. Vocês, o pão em uma palavra, valendo. Pra mim, gratidão. História. Conquistas. Satisfação. A sua? Dedicação. Orgulho de todos nós aqui. Muito. Pra acabar, Nicole... Já roubaram a minha palavra. E agora? Você pode falar duas. Uma pelo pão e uma pela sua barriga. Então, pra mim também, conquistas. Foi uma grande conquista pro esporte. O stand-up, que foi a primeira vez. Quando eu comecei, eu nunca pensei que a gente chegaria aqui. E pra mim também, de ter conseguido essa medalha. Muito bem. É isso. Obrigada, gente. Parabéns. Sou fã de vocês. De todos os atletas que estavam lá batalhando. E é isso, né, Avelara? Só as últimas palavras aqui no programa de hoje. Ah, eu vou falar em uma palavra só também. Que isso. Você tá econômico. Brilhamos muito. Duas, vai. Eu falo brilhamos sem muito. Pode acabar. Brilhamos. Muito. É isso. Obrigada, gente. Parabéns. Um beijo. Amanhã tem a última live, hein? Tchau. Tchau.